Música Fala galera, beleza? Aqui fala, eu sou o Coi com mais vídeos aqui no canal Pessoal, como vocês estão vendo aqui, tô com a camerazinha aqui de novo E galera, hoje aqui eu vou ensinar pra vocês a como gravar live no celular Vou ensinar pra você como gravar live no celular É tão simples, eu vou deixar o download aí do aplicativo que eu vou usar na descrição, que é o U15 Na tela inicial, quando você vai entrar, é... Você vai... vai aparecer isso aqui Você vai ficar no YouTube, ou senão você pode fazer lá no Twitter, ou senão no E-box Como eu quero fazer no YouTube, eu quero no YouTube Vai aparecer pra você colocar a sua conta Pra você... aparecer pra você colocar a sua conta Não é tão simples, vou colocar minha webcam Aqui, só rapidinho Aqui, só rapidinho É... tem as configurações aqui Tem a qualidade do vídeo O meu tá em... em 120p E aqui nessa camerazinha aqui... é pra comprar... é pra comprar... essa camerazinha E depois eu ensino pra vocês a como comprar essa camerazinha aqui de graça Quando eu clico... quando eu clico na cama... essa camerazinha... vai aparecer minha câmera Ele não tá aparecendo na câmera porque eu já tô com... essa... com a outra câmera aqui Por isso que não vai aparecer E aqui em titular... estelevent... você pode escrever aqui o seu título Aqui você pode colocar a descrição... e aqui nesse Enlist... você vai colocar público... passeio público... aí você vai ficar aqui em Criar Event O evento vai ser criado... eu só espero aqui um pouquinho... aí quando eu criar evento... vai ficar em Start Brocaut... eu não vou clicar em Start Brocaut... então vou clicar em End Event Hoje... não vou começar a live... então é isso... é tão simple fazer live... é assim por fazer live... então é isso galera... é... deixe o seu like... se você não for inscrito... se inscreva no canal... e falou... fuiiiii... tchau... Legendas por TIAGO ANDERSON